Oi, oi gente, feliz ano novo, como é que vocês estão? E eu estou aqui para contar uma previsão acertada, estou muito feliz e queria dizer para vocês, tá, que dentro do e-book Trevo Atrevido da Sorte saiu três números de uma sequência e fiquei muito feliz, porém, lembra que eu falei para vocês que o ganhador da Kina, de um dos ganhadores da Kina, sairia do meu Instagram e o Wagner, se ele estiver na live, ele pode nos confirmar, ele vai ganhar um valor muito bom, então parabéns Wagner e eu revelei isso, né, eu tinha certeza que sairia daqui e a minha espiritualidade tinha me mostrado e eu estou extremamente feliz, daqui a pouquinho estou indo no monte orar por vocês, tá, deixa eu ver, e inclusive, gente, no e-book Trevo Atrevido da Sorte lá, nas duas sequências tem, tem três números embaixo e o resto em cima em duas sequências, então, se caso eu fizesse um bolão, com certeza, com certeza, chai foi a quadra, sim, bastante gente fez a quadra com os meus números, porém, este moço fez a Kina e eu estou muito feliz, né, porque sempre quando eu falo assim, gente, vai acontecer tal coisa, eu estou vendo que vai acontecer isso, é porque eu tenho certeza do que eu estou falando, né, e a minha espiritualidade não é de brincadeira, então, parabéns Wagner, eu estou muito feliz, é, e é um dinheiro que com certeza vai ajudar ele, gente, eu tô indo, hum, pro monte, tá, e eu vou colocar todos os pedidos de vocês lá, e vou fazer uma oração bem forte, mas bem forte mesmo, e, gente, Deus é incrível, né, Deus, ele é tão poderoso, Deus, ele é tão incrível, e eu queria agradecer essa pessoa que ganhou também por ter deixado eu postar, né, porque muitas vezes, lembra que eu falei pra vocês, essa pessoa que ganhar, por favor, vem me conta pra eu poder dar ali o feedback pro pessoal, né, então, estou passando aqui pra desejar pra vocês um feliz ano novo, saibam que todas as pessoas que mandaram os seus pedidos, a gente imprimiu, né, orei também pelos celulares da empresa, porque, é, tem muita gente que, que precisa, né, na verdade, a maioria de nós, a gente precisa de oração, todos nós, então, agora, gente, eu vou orar com vocês, né, essa oração de final de ano, eu quero que vocês coloquem os seus pedidos aqui, e eu vou orar, tá, com vocês, uma oração bem forte, tá bem? Fecha os teus olhos, então. Espírito Santo do Senhor, coloca a mão na tua cabeça, assim, Espírito Santo do Senhor, Deus Poderoso, Deus de bondade, Deus de misericórdia, em nome do Senhor Jesus, abençoa todas essas pessoas, dando livramento, Senhor, nesse final de ano, dando livramento, Senhor, 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 assim como esse jovem ganhou, eu peço que todas essas pessoas, a promoção encerrou, né, mas que todas essas pessoas que compraram a promoção, de algum modo, consigam dinheiro inesperado, porque o universo é sábio, eu digo assim, universo, mas, na verdade, é Deus, que todo espírito obsessor caia por terra, que toda maldição caia por terra, né, que o Senhor dê bênção pra essas pessoas, livrando de todo mal, de toda injustiça, de todo gordo, de toda inveja, de toda magia negra e bruxaria, que o Senhor possa te abençoar grandemente, que o Senhor possa fazer com que o teu 2024 seja incrível, cheio de coisas novas, cheio de coisas boas, e que Ele te renove a cada dia, te dando oportunidade, né, de ser melhor, é, nessa, nessa virada do ano, ai, gente, tem um mega aqui que eu vou ter que arrancar, tá me incomodando, que nessa virada do ano, você consiga refletir, né, em algumas coisas da tua vida, é, que você consiga parar o momento especial pra você, que você consiga olhar pra dentro de si, que você consiga ter a cura, e que 2024 seja incrível, pode ter certeza que a oração vai ser bem fervorosa, essa oração vai ser bem impactante, ela vai impactar a tua vida, e que toda escassez vai embora, né, que toda depressão vai embora, que toda ansiedade, que toda dor de cabeça, que toda maldição vai embora da tua vida, assim como Deus falou hoje de tarde comigo, aquilo alegrou muito o meu coração, eu digo pra ti, Deus vai te abençoar, Deus vai abençoar a tua vida, tá bem? Deus abençoe, um ótimo feliz ano novo, né, um ótimo final de ano, e depois eu vou postar o vídeo da oração aqui pra vocês, tá bem? E aproveitem, comam bastante, é, e nada de pensamento ruim, pensamento positivo, porque Deus está com você a cada momento, tá bom? E eu queria mostrar pra vocês aqui, tá, por que que eu não vou colocar no feed, né, porque tem cinco minutinhos, e eu não sei nem se ele ficou todos os minutos aqui, mas eu queria que vocês ouvissem, tá, principalmente vocês que compraram o passaporte, tá bem? Eu chego, tá, assim, com a energia sugada mesmo, de tanto orar por vocês, então eu gravei aqui, e eu vou mostrar, tá, vou colocar desde o começo, tá, vamos lá, então. O nome prometido, e todos aqueles que adquiriram o passaporte, estamos aqui energizando pra vocês, lançando todos esses pedidos maravilhosos pro universo, tá? Tem muita folha embaixo dessas, então a gente pegou um lugar mais aberto, um lugar mais amplo, tá? E agora vamos começar uma oração fortíssima, pra que todos os teus desejos, os teus sonhos, as tuas intenções sejam lançadas pro universo, que potencialize o teu desejo, lá em cima, aonde Deus quer, ouçam isso, que lindo, lá aonde Deus vai realizar tudo aquilo que tu sempre sonhou, tudo aquilo que tu sempre pediu, porque Deus diz, pedes em meu nome, e eu te darei, pedir, dá-se a vozar. A Chai vai começar agora uma oração poderosa pra nós. Neste momento, eu queria que você se concentrasse comigo, pegasse o teu copo com água, os teus pedidos, e eu já, Diana, tenho uma angostia de dizer que não é um ritual, e sim uma entrega a Deus aqui no monte, né? A gente sai das nossas casas, estamos aqui no mato, vocês sabem que, de certa forma, está em mato atriboso, estamos aqui com seguranças, né? E Deus é o nosso maior segurança, e agora eu vou fazer uma oração tão forte, que eu gostaria que você se sentasse. Se você se sentir mal, saiba que é magia e feitiçaria saindo da sua vida. Espírito Santo de Deus, nesta noite, Senhor, eu te imploro, meu Pai, derrama sobre esses pedidos, Jesus, a tua benevolência, meu Pai. Jesus, não importa se eu sou vidente, clarividente, pastora, como as pessoas têm falado, elas não sabem o que eu sou, mas tu, Senhor, sabe. Neste momento, Pai, eu te suplico, Jesus, que o 2024 dessas pessoas seja poderoso, meu Pai. Vai livrando da doença, do vício, meu Deus, que toda prosperidade possa chegar na casa desta pessoa. Me perdoe se eu falhei em algum momento, Jesus. Me perdoe, Senhor, se em algum momento eu fui dananciosa, se eu fui luxenta, Pai. Mas o Espírito Santo de Deus, neste momento, habita aqui comigo. Porque aonde tem um ou dois reunidos no meu nome ali, eu estarei. Senhor, os pedidos que estão da promoção de 17, de 20, de 50, dos eduques, não dito, Senhor. Aonde for que quer que tenha um pedido, Senhor, a tua mão poderosa alcance. Neste momento, vai curando, Senhor. Vai caindo por terra toda inveja sobre a minha vida, sobre a vida dessas pessoas. Magia negra, feitiçaria feita por conta de olho gordo de inveja. Que hoje em dia o que mais causa inveja é felicidade. E é o sorriso dado pelo Pai Eterno. Jesus, eu não me curvo a nenhum outro Deus, Senhor. Mas eu me curvo a Ti, Senhor. Deus de Davi, Deus de Jacó. Deus que me formou no ventre da minha mãe. E que está formando o meu filho agora, Senhor. Eu peço, Deus, sobre as outras mães também. O útero das outras mães. As mães que não conseguem gerar, Senhor. Faz com que elas segurem o seu José. O seu Isaac no colo, Senhor. Perfeito, meu Deus. Que o parto seja uma benção, meu Pai. E que os médicos sejam enganados, Senhor. Que a medicina seja confundida, Senhor. Eu li nesses pedidos, Pai. Que tem gente com câncer, meu Deus. Não é eu que curo, não, como as pessoas falam. Mas é você, meu Deus. Cura a leucemia, Senhor. Cura o espírito do vício, a loucura, a esquizofrenia, a ansiedade e a depressão. Pai, que nada fique impune aos Teus olhos, Pai. E que a justiça seja feita. Senhor, retira o meu nome dos cemitérios que essa pessoa coloca. Da boca do sapo, meu Pai. Porque Tu sabe que eu sou uma escolhida Tua. Espírito Santo de Deus, eu te peço, me dá fortaleza, Pai. Que muitas vezes eu sou fraca, Senhor. Eu sou falha e eu sei, mas eu Te imploro, Jesus. Abençoa, Senhor, essas quase 9 mil milhões de pessoas que estão no meu Instagram. Da minha família. Os descendentes dessas pessoas, Senhor. Dá o livramento, meu Pai. De acidente de carro. De cilada. De briga. De final de ano, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E eu falei que no dia 31, todas essas pessoas que contassem o passaporte estariam aqui. E aqui estão, Senhor. E se de repente alguma passou em branco que a gente não viu. Coloca no espiritual aqui, Senhor. Abençoa o celular e, Senhor, os computadores que tem os outros nomes. Que toda magia e feitiçaria caia por terra agora. Eu entrego esses pedidos, Senhor. Eu entrego esses pedidos, Senhor. Que o Senhor unha com o Teu sangue. O sangue do cordeiro que morreu na cruz para nos salvar. Dá o livramento para os meus irmãos, para os meus pais, para os meus filhos, Senhor. Para as pessoas que trabalham comigo, Senhor. Dá o livramento, Senhor. E quebra agora que o diabo caia por terra. Em nome de Jesus. E essas pessoas venham contar o milagre em 2024. Porque quem sou eu aqui na terra dos viventes? Mas Tu é Deus que se levanta do trono quando alguém Te chama. E eu Te chamo, Pai, Jesus, Messias. Eu Te peço, me abençoa. E tira da minha vida toda a inveja que me colocam. Inveja do brilho que Tu me deu, Senhor. Inveja do brilho. E eu sei que eu sou uma escolhida Tua, Senhor. Assim como muitas pessoas que estão aqui nesse papel. Em nome de Jesus, receba a Tua cura. Receba a Tua prosperidade. Receba o Teu passaporte para a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Gente, então, foi esse, tá? A cerimônia feita. Eu fiquei muito tempo lá orando. Chegou a me dar um desgaste, assim, energético. Mas eu entreguei, né? A Deus todos os pedidos de vocês. Os meus pedidos também. Eu tenho certeza que o Senhor, na Sua bondade infinita, Ele vai fazer justiça na Tua vida. Ele vai Te abençoar. E que, gente, olha, eu queria dizer para vocês, assim, Que nada, nada nesse mundo é impossível para Deus. 2024 vai ser o Teu ano. Deus vai Te surpreender. Por que eu não coloquei o vídeo? Porque tem cinco minutos, tá? Daí não tem como colocar no feed. Então, essa live vai ficar aqui. Encaminha para alguém que não está bem. Encaminha para alguma pessoa que está precisando de ajuda, Que está precisando de oração, né? E toda vez que tu se sentir ruim, que tu se sentir mal, Ouve essa live. Porque hoje eu falei com uma... Estava falando com uma moça agora, Que ela estava com uma crise muito forte de ansiedade, né? Eu conversei com ela, orei por ela, assim, em pensamento. Falei para ela que... Sobre a minha história, né? Sobre a questão de eu ter tido depressão também. Ter tido síndrome do pânico por muito tempo. E não é fácil, gente. E quando chega final do ano, Parece que os espíritos ruins, eles fazem de propósito, né? Incomodar. Eles fazem de propósito. As pessoas não veem o outro. Elas só veem o umbigo delas. Então, a partir de hoje, eu gostaria que você fosse uma pessoa mais humilde, né? Que você fosse uma pessoa mais alegre. Pode perceber, gente, que essa virada do ano... Eu não vou dizer para vocês que eu estou feliz, tá? Estou feliz, né? Pelo meu filho, pelos meus filhos, por tudo. Por estar viva. Mas uma tristeza muito grande por ter perdido a minha avó. Então, a gente fica muito deprimida, né? A gente não consegue ficar... Nossa, que alegria, que festa, que tudo. Parece que falta alguma coisa. Parece que tem um vazio dentro da gente. Que não preenche por nada. Que só Deus pode preencher, né? Então, mais uma vez, um ótimo final de ano para vocês. Eu sei que esse final de ano não está aquelas coisas, né? Porque tivemos muitas perdas para o Covid. Foi um ano muito pesado, né, gente? Foi um ano de muitos desencarnes. Mas, mesmo assim, eu desejo a você, né? Que você tenha uma nova chance de ser feliz. Que você tenha uma nova chance de conquistar as tuas coisas boas. E realizar os teus sonhos, tá bem? Então, tenta reclamar menos. Tenta olhar mais para ti. Gente, eu fui lá fora, lá no monte. Eu cheguei a ficar com dor de garganta e gripada. Eu vou gripar porque eu fui com esse vestido para fora e está frio. E sem voz, né? Mas, eu estou feliz por ter ido, né? E por ter cumprido o que eu prometi. E eu sou muito fiel a Deus. Eu sou muito fiel aos meus princípios e ao que eu acredito, né? Eu acredito que Deus... Meu Deus, gente. Eu acredito que Deus... Ele é Deus da alegria e Deus da abundância, tá bem? Deus abençoe vocês mais uma vez. Um ótimo final de ano e um ano de 2024 incrível. Saiba que os teus pedidos estavam naquele papel. O pessoal que comprou a promoção também foi abençoado. E como eu prometi, eu orei por todo mundo. Orei também, não sei se vocês viram, pelo pessoal aqui do Instagram, né? Então, Deus abençoe e com certeza em 2024 você vai contar o teu testemunho. Tchau, tchau e feliz ano novo. Tchau, tchau.